Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nos últimos dias, a agenda política regional tem sido dominada por um ataque deliberado do Partido Socialista aos estudantes madeirenses, com a redução do contingente especial de acesso para os alunos das regiões autónomas de 3,5% para 2%, perdendo assim, em termos diretos e sem qualquer explicação, 43% das vagas. Para o Partido Socialista é absolutamente aceitável que, passados mais de 35 anos da consagração deste direito dos estudantes das regiões autónomas, se venha unilateralmente, sem diálogo, sem justificação ou aviso prévio, terminar com uma conquista da autonomia e, consequentemente, uma conquista dos estudantes madeirenses. Esta decisão, a concretizar-se, representa uma perda de 800 lugares até neste ano letivo, que se encontravam assegurados e alterações que, ao entrarem em vigor já no próximo ano, atingem quem hoje enfrenta o ensino ou quem hoje frequenta o ensino secundário na região. Esta atitude política chama-se perseguição, uma vez que, dos cinco contingentes existentes, o único que perde lugares é o contingente especial de acesso para as regiões autónomas. Os outros ficam todos iguais e isso cria uma nuance mais grave. Para o Governo do PS, com a aprovação desta proposta, passam os imigrantes a ter o dobro dos lugares do que os estudantes das regiões autónomas. Isto é inaceitável, é inadmissível e é ultraje para aqueles que são oriundos das regiões autónomas. É inadmissível que um país trate melhor aqueles que vêm de fora do que aqueles que são cá de dentro. Mas, para ele vir a Fortunato e para o PS, que se preparam para fazer isto sem dar justificações a ninguém e sem ninguém saber muito bem o seu porquê, é admissível. Não podemos crer ser mais amigos de outras nações do que de os nossos. Os oriundos das regiões autónomas não podem ser sempre os sacrificados. Um país não evolui, não cresce, nem se desenvolve, perseguindo aqueles que, sendo insulares e, por isso, sofridores das contingências específicas por virem das ilhas, tentam se ingrar e procurar as suas concretizações, as concretizações dos seus sonhos através da formação. Sobretudo os jovens que pretendem cursar formações que não existem nas suas regiões autónomas. O contingente especial de acesso não é um capricho. É uma necessidade inscrita na lei como fator inclusivo é de continuidade territorial, que o PS quer diminuir e, se possível, esquecer. Negarmos este direito é perseguir a autonomia e as suas conquistas, algo que jamais iremos permitir, pois perseguir a autonomia é perseguir a madeira e o seu povo. É negarmos a possibilidade de formarmos massa crítica e combatermos as desigualdades que, pela condição insular, somos obrigados a viver. Para nós, por muitos socialistas que venham assumir compromissos, garantir a manutenção do estado das coisas, a verdade é que só acreditamos quando tais palavras vierem de quem as proferiu inicialmente. Nas 16 notícias que já saíram sobre o tema, ao ouvir a Fortunato e Pedro Teixeira, Ministra e Secretários de Estado do Ensino Superior, só há uma certeza. Existe a intenção deliberada de reduzir o contingente em mais de 40%. Além disso, aqueles que hoje vêm dizer que nada mudará foram os mesmos que justificaram ontem o chumbo do Estatuto do Atleta Estudante pela aplicação da regra do Contingente Especial de Acesso do Concurso Geral do Acesso ao Ensino Superior. Foi a bancada do PS que disse na Assembleia da República, a 21 de dezembro de 2022, que os contingentes especiais de acesso são vistos com especial reserva na revisão das regras do Concurso Nacional de Acesso do Ensino Superior. Quem é que Carlos Pereira quer mesmo enganar? Que autoridade é o Sr. Deputado na matéria? Para nós é muito claro. Não pomos em risco o futuro das novas gerações e, para nós, a única pessoa habilitada a responder sobre o tema é Elvira Fortunato. Depois destas 16 notícias, que Carlos Pereira não conheceu o seu assunto e o seu teor, como ontem admitiu, é lamentável fazer política com o futuro das novas gerações. Estamos à espera do subsídio social de mobilidade a 86 euros. Estamos à espera das novas regras de financiamento da Universidade. Este senhor não tem palavra. Este senhor não vale nada. Pode, depois do brilhante número de ontem deste parlamentar à Assembleia da República, o PS Madeira vir fazer a palhaçada que quiser, dizer que está muito preocupado e que levará a questão ao Primeiro-Ministro. Mas os madeirenses não se deixarão enganar por esse discurso cándido que os socialistas daqui são diferentes dos socialistas de lá. Eu digo-vos, são todos farinha do mesmo saco. Concluo a minha intervenção com uma pergunta. Que raio fizeram de mal os estudantes madeirenses para serem perseguidos desta forma pelo PS? Em três semanas, entre o Natal e uma grave crise política no seio do Governo, o PS brindou-nos com o chumo do atleta-estudante, aprovado por unanimidade aqui, o chumo da majoração do financiamento da Universidade da Madeira, aprovado por unanimidade também aqui, e a notícia da redução do contingente especial de acesso ao ensino superior de 3,5% para 2% do total de vagas, sendo que dos quatro cursos mais procurados na Madeira, representa uma redução superior a 50%. Mais do que tudo isto deve ser um ultrase, uma perseguição política e uma afronta aos direitos e conquistas das autonomias que não apoiamos, não aceitamos e que para nós são inegociáveis, a situação atual deve ser vista pelas novas gerações como uma red flag na hora de votarem por tenses movimentos progressistas. Na primeira oportunidade, estes senhores demonstram a sua verdadeira natureza, a chincalhar e perseguir a Madeira, o seu povo e a autonomia conquistada. Conosco, as novas gerações demonstram sempre uma Madeira livre. Muito obrigado.